Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio. Redação final. Projeto de lei número 5027A de 2021, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a campanha informativa e de conscientização sobre a importância dos métodos e das técnicas de contracepção e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, tem encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada para declaração de voto, autora do projeto, deputada Tia Ju. Senhora presidente, querida, nobre deputada Dani Balbi, agradecer aos nossos pares pela votação agora desse projeto que vem em segunda discussão, dada a relevância e a importância dele na orientação, instrução e acompanhamento das pessoas, das nossas mulheres e adolescentes na questão dos métodos contraceptivos. Quero aqui deixar meus agradecimentos, deputado Carlos Mink, deputado Luiz Paulo e todos aqui no plenário, todos e todas, e seguirmos aí com aquilo que a população necessita e tem direito. E é muito importante vê-la sentada, presidindo a sessão hoje. No mês da mulher, a gente tem o privilégio de, em todo o Brasil, posso dizer isso, só esta casa faz com que todas as mulheres se assentem e presidam a sessão, mostrando a capacidade, a maestria e a competência de estar onde a mulher quiser estar. Muito obrigada. Obrigada, deputada Tia Ju. Para declarar voto, deputado Carlos Mink. Nobre presidenta Dani Balbi, presidindo o Poder Legislativo do Rio de Janeiro, é uma honra e orgulho vê-la nessa posição, com a sua trajetória de luta, tudo o que você significa. Então, para nós, realmente, possa crer uma alegria e um grande orgulho. Queria, claro, manifestar que votei favoravelmente ao projeto 5027 de 21 da deputada Tia Ju, sempre defendendo as crianças, as mulheres, com uma ação social. Eu chamo a atenção desse projeto, Tia Ju, autora e deputada Dani Balbi, presidente. Nós sempre defendemos muito isso, a conscientização, a disponibilização, inclusive a educação sexual nas escolas. O que outro dia nós estávamos dizendo, deputadas, queridas e atuantes, é que muitas vezes as pessoas condenam a educação sexual nas escolas, dizendo que isso é uma licenciosidade, quando, na verdade, é informação, é prevenção. Significa o seguinte, a educação sexual, ela ajuda a prevenir, inclusive, o abuso, as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, o próprio estupro, o próprio estupro, violências. Então, tudo o que for prevenir, eu acho que esse é o caminho. Nós discutimos, e fica uma coisa ideológica, a questão do aborto, quando, na verdade, o centro da discussão deve ser sempre a informação e a prevenção. Eu queria aproveitar, vejo aqui a deputada Dani Monteiro, também, cheia de cores, cores afro, gritantes, vibrantes, fazendo aqui um triunvirato, um triunvirato de mulheres aqui. Eu queria falar para vocês todas, algo que aconteceu ontem, saiu na mídia, mas eu quero comentar aqui. O nosso gabinete foi procurado por seis mulheres, todas elas foram ameaçadas, ameaçadas de... ameaçadas não, foram agredidas com tentativa de feminicídio, seis mulheres, pela mesma pessoa, que era, até uma semana atrás, assessor de um deputado aqui na Assembleia Legislativa e diretor de uma escola de samba. Essas seis mulheres tinham características semelhantes. Eram todas bem mais jovens que o agressor, que tinha 37 anos, todas moravam em Nilópolis e nas proximidades, todas magras, pretas e pobres, todas. E todas elas, em um espaço de três anos e meio, foram agredidas a ponto de quase morrerem, sufocadas e asfixiadas. Isso ontem foi reportado no RJ2 e hoje de manhã no RJ1, matéria que foi gravada no próprio gabinete. Nós demos acolhimento a essas mulheres através da nossa assessora Lohama e o advogado Daniel. E eu queria trazer isso aqui, deputada Tia Ju e deputada Dani Balbi, porque esse cara acabou sendo afastado da Assembleia e demitido de diretor da escola de samba Beija-Flor. Ele estava aqui na Assembleia. Ele tentou matar seis mulheres e estava circulando entre nós, deputada Dani Monteiro. Então, o que nós fizemos? Entramos em contato com a Dean, para todos esses casos serem juntos, porque eram delegacias diferentes. Quatro dessas seis foram na 53ª DP. Mas só que nenhuma foi levada adiante. E quando entrava o segundo, o terceiro caso, não se relacionava ao primeiro. Parecia, deputada Tia Ju, que cada um deles era o primeiro caso, embora o CPF fosse o mesmo. Outra coisa, nenhum desses seis foi caracterizado como tentativa de feminicídio. Era tudo agressão simples. Embora as mulheres, quando foram na delegacia, disseram, não, tentou me matar, mostraram as marcas, fizeram corpo de delito. E nenhum deles foi caracterizado. Agora, então falamos com a chefia da Polícia Civil para orientar que esses casos sejam realmente caracterizados como tentativa de feminicídio e que a DEAN centralize isso tudo. E para concluir, e para concluir, porque eu estou me ocupando muito tempo e já até ultrapassei a minha declaração de voto do excelente projeto da deputada Tia Ju, eu só concluo o seguinte. Como é que uma pessoa dessas estava aqui na Assembleia? Então, qual é a minha sugestão? Eu vou depois, talvez, fazer um projeto de resolução junto com as deputadas que quiserem. uma pessoa para ser assessora que não tem que dizer, que não é parente de ninguém, que não tem tais empresas, então que ele diga se tem processos contra ele sobre a questão, por exemplo, de tentativa de feminicídio, que isso seja declarado. Porque é claro que o deputado que contrata não tem obrigação de saber. E como ele não chegou a ser réu, a ficha continuava sendo ficha limpa. Só que o sujeito tentou matar seis mulheres e até duas semanas atrás estava circulando aqui no gabinete da Assembleia Legislativa como se nada tivesse acontecido. Então, além das providências que a gente pediu para a DEAN, para a chefia da polícia, contactamos, claro, o CEDIN, seria importante que isso constasse do protocolo de entrada de um assessor aqui para ser contratado para qualquer um dizer, olha, se eu respondo ou não, tenho inquérito ou não, de crimes como, por exemplo, racismo, conclua, por gentileza, feminicídio, etc. Então, era esse o relato que eu queria fazer para a reflexão de nós todos no meio das mulheres, vossas excelências presidindo os trabalhos e até duas semanas atrás circulando entre nós um sujeito que tentou matar seis mulheres. Isso não, de fato, é um absurdo. Espero que o espaço da Assembleia não coadune com essas práticas. Concedida a palavra, deputado. Presidente, só para poder ratificar aqui o nobre colega aqui, deputado Carlos Mink, ao qual eu respeito muito e admiro, é o nosso decano aqui da casa, mas esse assessor foi nomeado no meu gabinete e foi exonerado em maio de 2023. Não foi semana passada nem em duas semanas, não. Já tem quase um ano que ele não está mais nomeado aqui no gabinete. E eu respeito muitas mulheres até porque eu sou pai de menino, eu sou filho de uma mulher, eu saio de dentro de uma mulher. Eu acho que a justiça tem que ser feita e eu acredito na justiça. A gente só não pode se eleviando aqui e falar o que não está acontecendo. Está bom? Obrigado. Só para concluir, deputado, não, realmente eu não tinha essa informação, nem sabia que era no seu gabinete, mas é para dizer que o que elas contaram foi isso e de qualquer maneira o conjunto do que eu falei é verdadeiro. Ele foi exonerado há pouco tempo da beija-flor e pelo que informa o deputado, no caso dele, exonerado já há oito ou dez meses atrás e de qualquer maneira isso deve servir de advertência, feito o esclarecimento que o deputado fez. O resto do relato é perfeitamente. e digo que é importantíssimo essa nova orientação da polícia civil de caracterizar como feminicídio e da DEAN de assumir isso. E agradeço também o esclarecimento que foi dado. Perfeito. Gostaria de anunciar a presença do vereador de Japeri, Wesley Jorge, que está aqui conosco. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 3094 de 2024, de autoria da mesa diretora, que altera dispositivo dos atos número 357 de 1991 e 245 de 1987, sem aumento de despesas e da outras providências. Em discussão. Não havendo que querer discutir, encerrado a discussão, em votação. A presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões para discutir, presidente. Não, não, é só perguntar, vossa excelência, se não há necessidade da CCJ de aparecer Parece que, sendo autor à mesa, é só imprimir. Eu tenho minhas dúvidas, porque todo projeto passa pela CCJ. Eu não tenho lembrança de um projeto nascer na mesa e não precisar de parecer da CCJ. meu querido, olha só, eu estou preservando a legalidade. Volto a dizer, por mais doutos que sejam os deputados que constituem a mesa, mesmo que ouça a procuradoria da casa, a instituição que se decide se é constitucional ou não, e é constitucional, é a CCJ. Só está aí, não é por isso que eu estou querendo preservar a legalidade, porque não há projeto de lei, e é um projeto de lei, que comissão não fale nele. projetos de suspensão de mandato passa na CCJ, então não vejo que o projeto da mesa não passe na CCJ. Eu volto a dizer, o projeto é constitucional, eu só estranho, eu estou assinalando que eu acho que deveria passar na CCJ. Não sou o dono da verdade, não é um tema cotidiano esse, mas eu estranho. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei número 446-A de 2019, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que institui a delegacia especializada de investigação de mortes de agentes de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, em discussão. Não haverá quem queira discutir e encerrada a discussão, em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovada. Em votação, a redação do vencido assim emendada. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovada, vai autógrafo. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 2849-A de 2020, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre uso e distribuição obrigatória de sapatilhas hospitalares descartáveis em hospitais, clínicas, laboratórios médicos, empresas públicas e particulares, órgãos públicos, escolas públicas e particulares, universidades públicas e particulares estabelecimentos comerciais quando decretada calamidade pública. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovada, vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei número 1867-A de 2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro o movimento Missão Somos Um. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, a aprovada vai autógrafo. Projeto de lei número 2489-2023, de autoria do deputado Alan Lopes, que altera a lei número 5.645-6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual do culto evangélico de gratidão a Deus. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda da Comissão de Educação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em primeira discussão, projeto de lei número 3614, de autoria da deputada Zeidan, que dispõe sobre a celebração do termo de parceria entre o governo do Estado do Rio de Janeiro e estabelecimentos particulares que dispõe de plataforma digital de ensino. Em discussão, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade de Educação favorável, com a emenda de Ciência e Tecnologia favorável, com a emenda da Comissão de Educação de Economia e Indústria e Comércio favorável, com a emenda da Comissão de Educação e de Orçamento, Finanças, Justificação Financeira e Controle favorável, com a emenda da Comissão de Educação. Relatores, deputados Carlos Mink, Flávio Serafini, Dani Balbo, Filipe Soares e Andrés Siciliano. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Educação. Os senhores que aprovam a permanência da Comissão, aprovada. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam a permanência da Comissão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de Lei nº 4.986 de 2021, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a Lei nº 5.646 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do combate ao preconceito do etarismo no âmbito do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juricidade de assuntos da criança, do adolescente e do idoso favorável, de saúde favorável e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Fred Pacheco, Munir Neto, Jair Bittencourt e Andrezinho Siciliano. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a permaneção como estão, aprovada em primeira, retorna em segunda, a projeto de lei nº 125 de 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei nº 5.726, de 19 de maio de 2010, para atualizar os medicamentos que podem permanecer ao alcance dos usuários nas farmácias e drogarias do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências, pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela juridicidade, de saúde favorável, de economia, indústria e comércio favorável e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Doutor Serginho, Jair Bittencourt, Anderson Moraes e Carlos Macedo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a permaneção como estão, aprovada em primeira, retorna em segunda. Em discussão única, indicação legislativa número 232, de 2024, de autoria da deputada Índia Armelau, que solicita ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, envia de mensagem dispondo sobre a alteração do anexo 1 da lei número 4.583, de 2005, conforme o sugerido anteprojeto de lei, parecer da comissão de indicações legislativas, favorável. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Indicação legislativa número 243, de 2024, de autoria do deputado Iuri, que solicita ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagem dispondo sobre a regulamentação da lei estadual número 4.315, de 6 de maio de 2004, que determina a obrigatoriedade da presença de guia de turismo local-regional do Rio de Janeiro em excursões de turismo realizadas no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões da comissão de indicações legislativas, favorável. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permanecem a comissão. Aprovada vai a publicação. Indicação legislativa número 245, de 2024, de autoria da deputada Marina, do MST, que solicita o excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Bonfim, de Castro e Silva, que encaminhe o projeto de lei autorizando o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro, o ITERG, a realizar concurso público para preenchimento dos cargos vagos. Parecer da comissão de indicações legislativas, favorável. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam a permaneção, como estamos aprovados, vai a publicação, declaração de voto, deputada Dani Monteiro. Muito bom vê-la, minha chará, Dani, Dani. Queria aqui elogiar esse projeto, declarar um voto que é uma simples indicação legislativa, mas fala de uma necessidade de oxigenação do ITERG fundamental. O Instituto de Titulação de Terras é responsável, inclusive, pela reforma agrária no nosso Estado. Há muitos anos, a Comissão de Direitos Humanos acompanha o assentamento terra prometida, desde que ocupavam lá uma região da Zona Oeste, foram expulsos também naquele período da TKCSA até chegar em Caxias, onde estão alojados hoje. E, embora tenha mais de 50 famílias nesse assentamento, não há a garantia da propriedade dessas terras. A forma de titulação ainda é muito morosa. Ainda com o deputado Valdeck, fizemos aqui uma audiência pública lá no assentamento do Terra Prometida, conseguimos levar representações dos serviços, como energia elétrica e água, e também, à época, a presidência do ITERG. E uma das debilidades que a presidenta nos relatou na época era exatamente a falta de pessoal. é óbvio que, quando a gente fala da titulação da primeira reforma agrária do nosso Estado, há uma desmotivação política, é verdade, de fazê-lo. Mas há também uma falta de pessoal, uma falta de estrutura para conseguir cobrir todos os espaços do nosso Estado. Não tem um lugar de propriedade, como a nossa gloriosa Marina do MST, para debater a questão de terras, mas venho ao longo dessa ocupação na presidência da comissão me deparando com diversos casos semelhantes ao do Terra Prometida, que se estende por todo o nosso Estado, pela região Norte, Noroeste, acompanhamos a ocupação Reflexo do Amanhã, Reflexo da Paz, também no Sul Fluminense, acompanhamos ocupações em Silva Jardim, e o problema da titulação de terras é um problema recorrente. Então, quando a gente fala desse acesso à terra, ele não pode ser só motivado apenas por interesses de grupos alojados no poder que têm interesses em dominação daqueles territórios. Quando a gente fala da titulação de terra, essa regularização fundiária, ela pode e deve ser feita para as populações mais vulneráveis, para os assentados, para os ocupantes, no nosso Estado. Então, vida longa aos lutadores da terra, vida longa àqueles que ocupam a terra e vida longa daqueles que fazem a vida nascer da terra. Vida longa ao MST e espero também que é o mandato da nossa digníssima Marina do MST. Para discutir, senhora presidenta, e também uma questão de... No caso, discussão já está encerrada, mas declaração de voto está aberta. É declaração de voto. É porque, então, eu vou pedir, não para discussão, mas eu vou pedir uma questão de ordem, senhora presidenta. Por quê? Nós também já tínhamos apresentado um projeto desse aqui na casa, o projeto número 8.451, em 2022, solicitando ao governo, exatamente, abertura de seleção pública para o preenchimento das vagas não ocupadas no Instituto de Terras e cartografia do Estado do Rio de Janeiro e Terras. Isso aconteceu com a EMATER, também nós falamos para a deputada Marina do MST naquele momento e, obviamente, deixamos passar porque entendemos a importância do preenchimento de vagas. agora, aconteceu de novo. Então, eu quero pedir a atenção da CCJ que possa vislumbrar os projetos anteriores, porque, senão, a gente já tinha apresentado um projeto antes e acaba que o projeto vem, a pauta é aprovado e nós, que já tínhamos apresentado, o projeto não foi vislumbrado, não fizemos o debate e acaba que acaba no esquecimento. Então, eu gostaria de solicitar, claro, é um projeto de uma querida amiga, pena que ela não está aqui hoje, a Marina do MST, mas como, em se tratando do mesmo tema de realizar concurso público para o preenchimento das vagas, dos cargos vagos, é a segunda vez que um projeto semelhante de minha autoria vai para casa. Então, eu quero chamar a atenção da CCJ para isso. Afinal de contas, projetos colocados anteriormente não estão sendo levados em consideração. Então, eu fico muito preocupada com isso, porque a gente não pode anular o trabalho de qualquer um deputado ou deputada dentro da casa que já tem apresentado matéria semelhante antes, sem que a CCJ tenha um olhar mais cuidadoso e mais concreto nas relações. Então, obviamente, eu não vou solicitar que retire, porque Marina do MST é uma companheira, tem um trabalho importante, mas lembrar que nós também acompanhamos todas as questões relacionadas ao ITERJ, trazendo não só o ITERJ, mas também a EMATER, como foi outra matéria aqui colocada. Vou conversar com a própria Marina do MST, mas não dá para a CCJ deixar passar projetos semelhantes e o debate não ser feito, não ser remetido à CCJ. Então, é a segunda vez que acontece, isso aconteceu na semana passada, hoje, novamente, então, eu peço um olhar cuidadoso da CCJ diante dessa situação. E aí, obviamente, a deputada Marina do MST tem um debate importantíssimo com relação à situação hoje no Rio de Janeiro, com relação à ocupação dos espaços públicos, das terras, inclusive terras para que a gente possa ter uma produção concreta para a nossa população, seja para a agricultura urbana, seja para a agroecologia, mas entender a importância de vislumbrar que trabalhos foram feitos aqui antes da nossa querida Marina chegar, e até junto, porque se foi de 2022, Marina chega em 2022. Então, é esse olhar cuidadoso da CCJ e da mesa diretora que eu peço. Muito obrigada, senhora presidente. Parabéns à deputada Marina. Presidente, questão de ordem. Ok. Presidente, queria me dirigir à deputada Renata Souza, porque a deputada citou algumas vezes a CCJ, fazendo claramente aqui críticas sobre a condução da CCJ, deputada Renata. Vossa Excelência faz menção aqui a uma... Vossa Excelência foi cortês e educada nas palavras, mas fazendo uma menção de uma suposta desídia da CCJ em não observar potenciais prejudicabilidades. Mas é necessário saber, conhecer bem o regimento, deputada. Em primeiro lugar, a CCJ não dá parecer sobre indicações legislativas. Eu não sei se Vossa Excelência conhece, mas existem dois tipos de indicações. Indicações simples, que qualquer deputado pode fazê-la independente de comissão, porque é só uma sugestão de algo ao Poder Executivo ou ao Poder Legislativo. Existem indicações legislativas que o parlamentar apresenta, sugerindo que seja enviada por parte de algum dos poderes mensagens para esta Casa. E aí, essas indicações legislativas, como é o caso da deputada Marina do MST, ela vai acompanhada de uma minuta de mensagem. E aí, por mais que não seja da minha competência opinar, mas eu tenho, inclusive, uma teoria que não há prejudicabilidade em indicação legislativa, porque qualquer deputado pode indicar ao Poder Executivo ou Judiciário a mesmo tema e as minutas serem com textos diferentes, e serão, a não ser que sejam plágios. Além disso, além de não haver a hipótese de prejudicabilidade em indicações, não há parecer da CCJ. Não sei se a V. Exª tem acompanhado, mas todas as sessões, há manifestação da CCJ, ou minha, ou de outro colega, que pede para que a Presidência dos Trabalhos devolva a matéria para a reapreciação da CCJ. Então, nós hoje, deputada Renata, hoje nós arquivamos 65% dos projetos pautados, por conta de uma prejudicabilidade ou de uma inconstitucionalidade. Então, eu, com todo o carinho, a gente tem embates no campo ideológico, e continuaremos a ter, mas tenho por mim a obrigação de sair em defesa do trabalho da CCJ, que não é só o meu trabalho, de todos os colegas que fazem parte do colegiado, porque nós temos, em primeiro lugar, batido recorde de produtividade, e, segundo, de arquivamento e prejudicabilidade em respeito à anterioridade ao trabalho de colegas de legislações do passado, inclusive. Então, definitivamente, não assiste razão à Vossa Excelência, com todo o carinho, porque, em primeiro lugar, indicações legislativas não são de competência da CCJ. Em segundo, porque indicações legislativas não estão sujeitas à prejudicabilidade, porque elas devem, sob a luz do regimento, virem acompanhadas de uma minuta de mensagem, que, em tese, serão sempre distintas de um mandato para o outro. Obrigado, presidente. Senhora Presidenta. Não, acho importante, obviamente, a gente vislumbrar o regimento interno, é porque já vi nessa casa acontecer outras vezes abrirem esse precedente com relação à indicação legislativa e indicação simples. Então, é bom que o presidente da CCJ nos diga isso, que ainda bem que eu tenho memória e lembrarei, toda vez que uma indicação simples ou uma indicação legislativa incorrer na mesma situação e que eu espero que a prerrogativa dada neste momento pela explicação do presidente da CCJ, assim valha para todos os outros projetos. Então, ficarei atenta aos próximos projetos. Muito obrigada, presidente. Incluídos na ordem do dia de acordo. Presidente. Deputado Luiz Paulo, por gentileza. Presidente, como membro da CCJ... Existe uma comissão que chama Comissão de Indicações Legislativas. Deputado Felipe Soares é o presidente. Então, o parecerista é ele, mas é obrigado a vir a plenário. Mesmo que ele... Se você apresenta um projeto de indicação legislativa, se ele considerar que está correta, ele vai dizer que é favorável a Tio. E se ele achar que está incorreta, devia ser uma indicação simples, ele vai dizer, pela transformação em indicação simples. que os senhores e os senhores deputados, muitas vezes se enganam. Que é assim, encaminhar um projeto de lei sobre um tema é uma indicação legislativa. Fazer funcionar uma instituição existente é uma indicação simples. Então, por isso que existe essa comissão. Esses projetos não passam na CCJ. e nunca passaram, desde que eu estou aqui, há 21 anos. O que pode vir a ocorrer é a senhora representar um projeto autorizativo e a CCJ dizer assim, trata-se de uma indicação simples. Mas não é porque ela foi a relatora original, a relatora original de um projeto autorizativo, que é o projeto autorizativo, no fundo, vale muito pouco que você autoriza o Poder Executivo a fazer o que ele já pode fazer ou autoriza ele a mandar uma mensagem que ele também manda quando quiser. Então, essa é a questão. Se pode haver ou não prejudicabilidade, vai depender muito do critério do presidente da comissão de indicação legislativa. Não é usual a comissão de indicação legislativa da prejudicabilidade ou anexação. É comum dizer prossegue ou não prossegue. Agora, quem deve apreciar se os projetos estão prejudicados, se devem adexados, está se passando, em grande parte, fora as indicações para a CCJ. Eu já sustentei aqui, muitas vezes, que isso devia ter uma atribuição da mesa, quando você desse a entrada no projeto. Seria tudo muito mais rápido. A mesa pegava o projeto, teria uma equipe que fazia pesquisa na internet, na interna ou na externa, e verificava se tem algum projeto tramitando. Na época, essa atribuição não foi para a mesa, porque a mesa se julgou incompetente para tal. Incompetente no sentido de uma estrutura organizacional. Competência específica tem. Então, sempre vai haver essa falha. Os próprios gabinetes dos deputados não controlam os seus projetos, de alguns deputados. Já cansei de apreciar deputado apresentando o mesmo projeto em anos, às vezes no mesmo ano, às vezes em anos seguidos. Ele prejudicando, ele mesmo, ou ele anexando o projeto dele mesmo. Então, as falhas existem, mas se busca, no fundo, no fundo, acertar. E estou fazendo essa sustentação, porque, não vou dizer que, desde que estou aqui, participei da CCJ, porque não é verdade. Muitas vezes, eu não participei da CCJ. Eu, por exemplo, até o dia de hoje, eu era o terceiro suplente da CCJ. Só porque eu não quis votar no meu amigo aqui, deputado Anderson, para a mesa diretora. Mas a CCJ tem tido cuidado com esse trabalho. Na sessão de hoje, até para a tristeza nossa, e o deputado Amorim tem razão, 65% dos projetos foram prejudicados, anexados, ou foram inconstitucionais. E eu até entendo. Sabe por quê? Muitas vezes o deputado quer marcar uma posição. Então, ele apresenta o projeto para marcar uma posição política, discutir, etc. Mas ele sabe que não vai prosperar. Então, eu queria só dar essa contribuição. Muito obrigado. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, o projeto de lei nº 6.524 de 2022, de autoria da deputada Zeydan, que determina o tombamento do imóvel, onde está situado o quiosque com o Chasemaricá, como patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, por interesse histórico, arquitetônico, cultural e turístico. Dependendo de pareceres das comissões, Constituição de Justiça, de Cultura, de Turismo, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir e parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, presidente e deputado Rodrigo Amorim. Deputado vice-presidente doutor Serginho. Deputado Frege Bacheco. Deputado Filipinho Raves. Guilherme Delaroli. Deputado Luiz Paulo. Foi publicado no Diário Oficial, de honra que a titularidade saí da terceira suplência e passei a ser titular, possivelmente porque os jogadores estavam machucados, etc. Mas, senhora presidente, consoante outros pareceres já dados, a deputada Zeidã, sucessivamente, tem apresentado projetos de lei tombando quiosques nas costas de Maricá. Ocorre que há um problema. O Ministério Público conseguiu demolir alguns quiosques. Como é que nós vamos tombar um quiosque se é possível que eu já esteja com uma decisão judicial de demolição? Eu nem sei quantos quiosques tem na orla de Maricá. Imaginem que seja 100. Serão 100 projetos de lei, mas, para resolver essa contrariedade, eu estou sugerindo que se encaminhe para a CCJ para examinar, tendo em vista a ação civil pública número 0204233.21199940251, que é essa ação civil pública que levou a demolição a já de muitos outros quiosques. Então, remetei à CCJ, por favor. A presidência defere pedido de vossa excelência. O projeto retorna à CCJ. Anuncio o projeto de lei número 6.543 de 2022, de autoria da deputada Zeidã, que determina o tombamento do imóvel onde está situado o quiosque Biel e Maricá, como patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, por interesse histórico, arquitetônico, cultural e turístico, dependendo de pareceres das comissões de Constituição de Justiça, de Cultura, de Turismo e de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional. Parlem de parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, presidente Rodrigo Amorim. Deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, pela mesma exposição anterior, solicito a remessa à CCJ para examinar se existe contradição com a ação civil pública. A presidência defere o pedido de vossa excelência e remete o projeto à CCJ. Anuncio o projeto de lei número 2.352 de 2023, de autoria da deputada Dani Balbi, que determina como patrimônio histórico e cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro, o Museu do Samba, Centro Cultural Cartola, localizado no município do Rio de Janeiro, dependendo de pareceres das comissões de Constituição de Justiça, de Cultura e de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Parabenizar a vossa excelência, muito nobre, e o parecer pela constitucionalidade, presidente. Pela Comissão de Cultura, deputado Tiago Gagliasson. Boa tarde, presidente. Não saiu. Alô? Boa tarde, presidente. Acompanhe-se o CJ. Muito obrigado. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Renato Machado. Carlos Macedo. Pedro e Yuri. Deputado Pedro e Ricardo. Chico Machado. Deputado Carlos Augusto. Marcelo Dino, Muniz Neto. Léo Vieira. A presença é designuindo a deputada Tia Ju para emitir parecer pela comissão. Acompanho o parecer da CCJ, já de antemão, parabenizando a iniciativa de vossa excelência. Muito obrigada. Com os pareceres emitidos, em discussão. Nove, quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam a permaneção como estão. Aprovada em primeira, retorna em segunda. Pela ordem, senhora presidente. Bem rapidamente, só para me trazer aqui o registro de um fato que a gente não pode deixar passar. Ontem, ontem, na escola Jardim, a escola Tio Kim. Por que eu faço questão de falar o estabelecimento? Porque a gente ainda está encontrando escolas, deputado Anderson e teores e senhoras parlamentares, que fazem discriminação contra crianças com autismo. Uma das crianças ali da escola, a mãe da criança, a senhora Thais Azevedo Ambrósio, que é prima de uma assessora minha do meu gabinete, foi chamada à escola para buscar a sua filha. Ela achou estranho, porque só ela que estava sendo convocada para buscar a sua filha. E, pasmem, os senhores e as senhoras, a escola, a sua diretora despreparada, sem conhecimento, sem entendimento e sem humanização, disse para a mãe que ela precisava levar a sua filha embora, porque a menina estava agressiva e atrapalhando. Ora, uma criança autista, a criança tem autismo, A mãe, é claro, tem conhecimento no gabinete, a gente orienta, e a mãe, ela tomou atitude, fez uma denúncia, foi à delegacia, prestou a queixa, e a gente traz esse fato, porque a gente fica muito triste com tanta legislação que nós temos produzido nessa casa. Quase todos os parlamentares aqui têm trabalhado incisivamente nessa pauta e na questão da inclusão, e a gente ainda encontra escolas abertas, totalmente despreparadas, sem condição nenhuma de estar aí como um espaço educacional e inclusivo. Então, eu deixo aqui o registro. e a minha indignação, não só porque essa criança e a pessoa tem um aparente que trabalha no meu gabinete, graças a Deus, e também por mães que têm usado os nossos gabinetes como voz para pedir socorro. pedir aqui que os estabelecimentos capacite, como é que pode uma diretora de uma escola chamar uma mãe no meio da tarde de uma creche para buscar sua filha autista porque a menina estava incomodando. Isso é um absurdo. Então, eu deixo aqui minha indignação e que a escola, a Jardim Escola Tio Kim, capacite o seu quadro de trabalhadores. Muito obrigada. Senhora Presidente, questão de ordem, por gentileza, é muito breve aqui. Eu quero chamar a atenção dessa mesa diretora, qual eu hoje entrei com um pedido de informação, a se tratar da Prefeitura Municipal do Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente com relação à distribuição de merenda escolar no município do Rio de Janeiro, tendo em vista que tenhamos a informação aqui que são 400 milhões de reais de orçamento para tratar dessa matéria tão sensível aqui no município do Rio de Janeiro. Esses valores estão em dia com os seus pagamentos com relação às empresas que prestam esse serviço. Mas hoje, pela parte da manhã, eu recebi duas mães que têm os filhos estudando na Escola Municipal Rondon de Realengo. E a informação que eu tenho é que a escola, por exemplo, essa semana está liberando os alunos que deveriam ir embora para casa às 2h10 da tarde, está liberando os alunos por volta de 11h40 da manhã justamente por não ter a refeição a oferecer os alunos daquela unidade. Quer dizer, um verdadeiro absurdo, uma demonstração imensa de incompetência da gestão municipal do Rio de Janeiro, tanto do seu prefeito quanto do secretário de educação, principalmente quando a gente tem a informação de que ontem a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro da capital estava fazendo inauguração de óculos 3D, de realidade virtual. Quer dizer, a gente tem criança deixando de comer. Nós temos criança no município do Rio de Janeiro na data de hoje deixando de comer. O que é que eles vão fazer com óculos 3D, gente? A gente há pouco tempo assistiu um vídeo de crianças estudando na sala de aula no município do Rio de Janeiro sentadas em caixotes de feira. O que é que tem que entregar para as crianças agora óculos 3D? Não tem comida na escola, gente. Que absurdo! Que absurdo! Eles entregam uma apresentação de cavalo taradão para as crianças mas as crianças não têm o que comer. Então eu estou protocolando o pedido de informação nessa casa a qual eu peço a presidência dessa casa muita urgência para a saída desse pedido de informação pois nós precisamos o mais rápido possível reparar para essas crianças o que está acontecendo. É? É, exatamente. Porque tem, o deputado Rodrigo Amorim, tem óculos 3D para algumas escolas mas em parte das outras escolas não tem o que a criança comer. Tem cavalo taradão, tem caixote, tem tudo. Então peço aqui encarecidamente a esta casa para que dê saída o mais rápido possível ao nosso pedido de informação para que possamos reparar a essas crianças esse grave ocorrido dentro do município com a parte do deputado. Claro. Primeiro eu parabenizar a vossa excelência por mais uma vez a coragem de trazer aqui algo que muitas vezes a imprensa acobertada e apaniguada pelo prefeito Eduardo Paes não tem a coragem de revelar. Então a vossa excelência foi um dos primeiros a denunciar o cavalo taradão trouxe inúmeras mazelas a falta de mediadores nas escolas públicas municipais e a falta de vagas em creche e todas as mazelas que tem acontecido no âmbito da secretaria municipal do prefeito Eduardo Paes aliás comandada por um ex-colega nosso que já foi tarde era muito incompetente por sinal o tal do senhor Renan Ferreirinha do CPX agora vou além na próxima semana há notícia que todos aqueles que estão no banco de reservas do senhor Eduardo Paes para serem potenciais vice-prefeitos estarão de volta aqui no parlamento se elegeram não cumpriram o dia de mandato foram lá mamar na teta da prefeitura agora vão voltar na expectativa de serem prefeitos eu faço um desafio eu quero ver se vão ter a coragem a disfaçatez de chegar aqui e sentar na cadeirinha acolchoada eu vou trazer um caixote para os deputados que vem apaniguados do prefeito os lacaios do prefeito estarem aqui sentar um caixote tal qual as crianças nas escolas municipais do Rio de Janeiro as nossas crianças cariocas sentam não tem onde sentar sentam em caixote na sala de aula dentro das unidades de educação da cidade do Rio de Janeiro eu vou trazer dois caixotes e botar aqui para ver se eles vão ter a decência e a hombridade de sentar nos caixotes ao invés de sentar na cadeirinha acolchoada obrigado presidente nada mais a tratar antes porém é uma questão pela ordem a deputada Carla muito obrigada Tia Ju nossa presidente em exercício parabenizar a querida Dani Balbi hoje que presidiu essa sessão da casa dizer Tia Ju que serei breve já agradecendo aí essa oportunidade para poder endossar o que a senhora colocou da preocupação das escolas particulares e não estarem respeitando os direitos das pessoas com autismo essa situação está muito grave em todo o estado do Rio de Janeiro inclusive a dificuldade pagando uma escola para poder conseguir uma vaga para colocar seu filho autista é o que mais acontece aqui com as instituições privadas por isso nós representando a frente em defesa das pessoas com autismo nós já agendamos para o dia 24 de abril se eu não me engano às 10 horas da manhã uma uma reunião para que a gente possa discutir uma audiência pública para a gente discutir essa situação que vem ocorrendo nas escolas particulares de ensino e desde já eu convido aos nobres colegas eu acho que essa causa como sempre eu falo não tem cor partidária a cor dessa causa em defesa do das pessoas com deficiência das pessoas autistas pessoas excluídas a cor tem que ser um amor e eu sei que vossa excelência é uma grande defensora da causa Dani Balb e tantos outros parlamentares dessa casa e está na hora de unirmos forças de fato para que os direitos sejam assegurados a essa clientela que tanto precisa da nossa ajuda da nossa compreensão e do nosso amor então fica aí já o convite registrado para todos os companheiros aqui da Assembleia Legislativa do Estado muito obrigada obrigada deputada Carla conte conosco e conte com outros parlamentares também que tem defendido essa bandeira esse absurdo tem que acabar a pessoa com autismo ela não pode ser tratada da forma que vem sendo tratada há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1469 de 23 do deputado Rodrigo Amorim senhores que aprovam como estão aprovados há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1950 de 23 do deputado Vinícius Cozolins senhores que aprovam como estão aprovados há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 730 de 23 o deputado Renato Cozolins, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 948-2019 da deputada Dani Monteiro, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 2912-24 da deputada Dani Monteiro, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão do projeto 637-24 da deputada Tia Jus, Os senhores que aprovam, eu mando esse comissão. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, passa a ordem do dia, já passando a direção dos trabalhos, novamente entregando a deputada Dani Balbi. E o primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Nossa Senhora se dispõe de 10 minutos no tempo regimental e parabenizando mais uma vez a condução dos trabalhos pela deputada Dani Balbi e as demais deputadas que este mês da bancada feminina deram um show ou presidindo essa casa. Deputada Célia, está querendo falar? Só pela ordem para me escrever no expediente final, por gentileza, a gente ajuda. Ok. Deputado Luiz Paulo, o senhor me concede um segundo, por gentileza, só para fazer o anúncio da presença da senhora Nilce Mar Nogueira, que está aqui no plenário. Ela é fundadora do Museu do Samba, tem uma história de vida intimamente ligada ao samba, conduz essa casa de forma brilhante e é ciente do papel, da função social que o samba desempenha na vida daquelas pessoas que respiram a sua atividade, sobretudo de crianças e adolescentes, não só na preservação desse patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro, mas também no impacto na vida de cada uma e de cada um. Então, muito obrigada por estar aqui e parabéns por sua iniciativa, que, cujo nosso gabinete foi apenas um canal, prosperou. Deputado Luiz Paulo, por gentileza. Senhora Presidente, deputada Dani Balbi, senhoras e senhores deputados que estão em plenário e que nos acompanham de forma remota, como a deputada Célia Jordão, senhoras e senhores telespectadores e senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Já que está aqui uma representante da nossa cultura, porque representa nada mais, nada menos que o Museu do Samba, eu queria me referir, deputada Dani Balbi, a algo também histórico. Sabe bem, vossa excelência, que o Brasil se tornou independente de Portugal no dia 7 de setembro de 1822. Se libertou de Portugal, mas era um império. liberto de Portugal. Duas nações distintas. E no dia 25 de março de 1824, fizemos 200 anos, foi autorgada a primeira Constituição do Brasil. E se a gente quiser olhar a história da cultura e do preconceito ao longo das nossas Constituições, a gente desvenda também a história do nosso país. A Constituição de 1824 não foi uma Constituição fácil de construir, porque, volto a dizer, até então estávamos sob o julgo de Portugal. Essa Constituição, para a época, há 200 anos atrás, colocou algo alviçareiro, que era o Estado ser responsável pelo processo de alfabetização do país. Mas, ao mesmo tempo, negava, porque mantinha o regime escravocata, qualquer avanço social em relação à população brasileira, não só de afrodescendentes, como dos próprios africanos originários que aqui ainda estavam. Então, ela, por si só, a primeira Constituição, ela já tem essa grande contradição que, de alguma forma, se perpetua até os tempos atuais e que o samba também trata disso de uma forma histórica e sucessiva. O samba tem um papel libertador, quer seja nos aspectos culturais e religiosos, quer seja na luta dos nossos afrodescendentes, quer seja na luta e na cultura da nossa população indígena. Então, eu estou trazendo esse tema porque se temos uma casa legislativa, não pode ser esquecida essa data. 200 anos da outorga da primeira Constituição brasileira, ainda no Brasil Império. Então, eu queria deixar esse registro porque me pareceu muito importante. Há diversas comemorações, principalmente no Congresso Nacional, exposições sobre esse tema, mas não tinha visto aqui em plenário um posicionamento sobre essa matéria. E me inscrevi no expediente final para que não passasse despertebido as comemorações dos 200 anos da primeira Constituição brasileira. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Próximo orador inscrito, deputado Atila Nunes. Em não se encontrando, próximo orador inscrito, deputado Samuel Malafaia. Boa tarde, senhora presidente, senhoras e senhores deputados e deputados, amigos que nos assistem pela TV Alerj e aos nossos estimados funcionários aqui da Casa de Acessores. Eu estou, assim, um pouco, de uma forma, preocupado, de outra forma, até muito agradecido e vou dizer por quê. Porque tem um reboliço por aí muito grande com o meu nome. Eu fico preocupado porque estão falando que eu não vou ser candidato a isso, que eu não vou ser candidato a isso. Meu Deus do céu. O nosso mandato ainda tem um certo tempo aí. Nós ainda temos bastante tempo para trabalhar. Eu não estou nem pensando em eleição. Estou preocupado porque esse pessoal fica fazendo propaganda de mim antes do tempo, antes do período eleitoral. Eu não mandei ninguém falar nada. E o tribunal só vai permitir a propaganda para o legislativo quando chegar lá, daqui a três anos. Falta muito tempo. Pretendo fazer muita coisa ainda, mas propaganda eu só vou fazer quando chegar a época certa. então eu fico preocupado que você depois tenha que responder por isso. Eu não estou mandando dizer nada de mim. Outra coisa é que esse pessoal que anda falando isso aí, eles esquecem que o homem pode planejar muita coisa, mas a resposta final nunca é do homem. Eu já aprendi isso na minha vida. Por quê? Eu sempre fui alertado e ensinado pelos meus pais sobre a palavra sobre a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada que traz ensinamentos formidáveis para a gente. Em Provérbios, um livro feito pelo sábio Salomão, Provérbios capítulo 16, versículo 1 ao 3, diz assim, o coração do homem pode fazer planos. Pode. Deus não proíbe nem plano, nem sonho. Deus não proíbe sonho. O sonho é uma realidade que às vezes já existe, mas ainda não passou a existência. É uma coisa difícil. Eu vou falar sobre isso em outra vez que eu tiver a oportunidade de discursar nessa casa de lei. Então, o homem, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Deus é que depois permite ou não que os nossos planos se tornem realidade. Porque você pode morrer. Estou aqui em pé, graças a Deus. Agradeço muito a Deus pela força, pelo vigor de estar aqui falando com vocês. Mas, eu não posso dizer que estarei aqui amanhã. Seria muito audácia a mim. eu posso fazer planos bons, eu posso sim, mas, é por isso que o brasileiro fala, se Deus quiser, se Deus quiser. Veja, todos os caminhos, o versículo do homem, são puros, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor nas tuas obras e os teus designios serão estabelecidos. Tem gente que diz que é crente, diz que entende da Bíblia, mas se coloca numa posição muito fragilizada com relação àquilo que Deus ensina a gente. por exemplo, outra passagem só para vocês meditarem nesses bafafás que eu estou ouvindo por aí, em algumas cidades, até pessoas já se colocando no meu lugar, olha, meu Deus, ainda falta fazer bastante lei ainda aqui. Eu tenho mais de 50, desde que eu entrei aqui, hoje vou falar na primeira lei que eu fiz aqui. Eu conheço muito bem o deputado Luiz Paulo, que está aqui conosco, colega formidável, engenheiro, ele tem também diversas leis e ele apreciou muitos projetos meus e outros colegas que aprovaram. Mas algumas pessoas elas se esquecem que a mentira é do diabo. assim eu considero. E a palavra de Deus também. E provérbios 6, 16 a 19, diz que o seguinte, estas coisas o senhor odeia e a sétima sua alma abomina. Odiar é ter um sentimento contrário, muito forte e abominar é rejeitar de todo jeito. O que está escrito lá? O senhor abomina, o senhor odeia, olhos altivos, está escrito provérbios 6, 16 a 19, olhos orgulhosos, acabou porque acha que só ele que é o dono de toda a verdade se porta de uma maneira arrogante. O senhor odeia, em segundo lugar, a língua mentirosa. Tem gente aí que acha que Deus o ama, mas está sendo, acho que muito, está aborrecendo muito o nosso pai, porque está mentindo. Terceiro, o senhor odeia mãos que derramam sangue. Quarto, o senhor odeia o coração que maquina, que pensa, que fica projetando pensamentos perversos. Em quinto lugar, o senhor odeia aqueles que se apressam a correr para o mal. Sexto, o senhor odeia aquele que profere mentiras, como eu falei, e o senhor abomina o quê? Abominar o que semeia contendas entre os irmãos. Bom, caríssimos colegas e os que nos assistem, eu vou começar a mostrar alguns projetos muito importantes que a gente produziu ao chegarmos nesta casa para vocês conhecerem melhor o nosso trabalho e não irem na onda de enganadores que por aí andam atravessando o caminho dos outros. Assim que cheguei aqui, coloquei um projeto de lei muito importante que as indústrias, que os shopping centers e demais unidades que tivessem uma área respeitável de construção aproveitassem à água da chuva. Não era lei. Se tornou a lei depois dos procedimentos normais aqui na casa, eu entrei aqui em 2003, no dia 16 de setembro de 2004, foi aqui estabelecida, foi divulgada, foi, se tornou, o meu projeto se tornou lei que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas projetistas de construção civil a prover os imóveis residenciais e comerciais de dispositivo para captação de água da chuva e da outras providências. projeto maravilhoso, projeto importantíssimo, porque o pessoal lavava o chão, colocava nas plantas água que é tratada, água poluída que se torna potável, tratada a um custo elevadíssimo dos nossos impostos lá no Bandur. O pessoal lavando o carro hoje já tem a possibilidade de armazenar água da chuva e utilizá-la para esses fins. E depois nós também tivemos juntos, eu e o deputado Luiz Paulo que está aqui com a gente, está aqui nessa sessão no expediente final, aperfeiçoamos essa lei que eu vou deixar então para um próximo encontro falar e abordar sobre o aperfeiçoamento que fizemos na lei de aproveitamento de água de chuva. Pois não. O senhor me dá uma parte? Sim, senhor. deputado Luiz Paulo. Estou ouvindo com atenção a sua preleção e dizer que lá no seu projeto de 2003, é isso? É verdade. O senhor foi vanguardista porque este projeto tem uma vertente ambiental importantíssima porque no futuro curto a escassez de água ela vai fazer com que a água seja muito mais importante do que o próprio petróleo. E quando o senhor está trabalhando o reaproveitamento das águas servidas, principalmente as oriundas da chuva, o senhor estava se antecipando a uma crise ambiental seríssima que nós já estamos vivendo. O senhor sabe que eu não conheço como vossa excelência nem o antigo nem o novo testamento. Mais uma vez estava lá no antigo testamento, talvez em Gênesis, pode ser? O senhor ainda não falou o que? No antigo testamento, dizendo o seguinte, porque eu estou prestando atenção na sua fala, que Abraão pediu um filho a Deus e Deus deu a Abraão uma nação. Exatamente. Então, para quem entende, está dito. Muito obrigado, deputado. E depois nós vamos tratar também e colocar aqui a outra lei que nós fizemos juntos. Deputado Malafaia, eu só vou pedir ao senhor que apresse um pouco a conclusão. Presidente, eu sempre fui muito correto com isso, mas vejo pessoas, colegas nossas, falarem para chuchu. E eu aturo tudo, só que agora eu resolvi reagir, porque não dá. aí eu estou usando um pouquinho dessa... Deputada Célia. Ah, Célia está aí já? Deputada? Está no online. Ah, deputada Célia, por causa da senhora eu vou atender a esse pedido. Quero dizer o seguinte, eu estou preocupado com vocês, meus amigos, que andam espalhando notícias aí, fakes, falando, e falando fora de hora da minha candidatura, vocês vão pagar por isso. Por favor, não façam, não façam propagandas antes do tempo, do período eleitoral. Calma, eu sei que você quer me empurrar para frente, mas aguenta aí, pô. Aguenta aí, ainda falta um pouco de tempo, tá bom? Vou voltar, se Deus quiser. Um grande abraço. Muito obrigado. Próxima oradora inscrita, a nobilíssima e queridíssima deputada Célia Jordão. Uma boa tarde, nobre deputada Dani Balbi, que presidiu a sessão plenária na tarde de hoje, com muito brilhantismo e alegria, que é típica da nossa alma feminina. Saudar os deputados Luiz Paulo e Samuel Malafaia, todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj, redes sociais. Hoje não pude estar presencialmente na sessão, em cumprimento de agendas aqui no meu município, em Angra dos Reis, mas, agora, na parte da tarde, pude acompanhar a sessão via remota. Dizer para o deputado Samuel Malafaia que é sempre um imenso prazer acompanhar as suas falas. É um deputado exemplar que tem muita entrega através do seu mandato. Dizer, deputado Malafaia, não se incomode com aqueles que falam, não é? Porque aqueles que falam, normalmente, não tem pernas e nem braços para realizar. Então, esse período que é pré-eleitoral e logo em seguida o período eleitoral é muito típico disso, trazer fake news, trazer desinformação para a população. Mas a população é muito... Deputada, muito obrigado, deputada. Desculpe o incomodado. Muito obrigado pelas suas palavras tão simpáticas. Obrigado. Dizer que a população está atenta, Malafaia, é quem trabalha. Então, parabéns aí, não é? Com as suas contribuições através de leis já em vigor e de outros projetos que tramitam na casa, sempre pensando na melhoria da condição de vida da nossa população. Mas o que me traz hoje também a tribuna virtual nesse momento é falar de um momento que foi muito marcante hoje na parte da manhã, uma agenda bastante produtiva aqui em Angra do Geis, onde a Prefeitura Municipal inaugurou o Parque Tecnológico do Mar, que é o primeiro Parque Tecnológico do Mar a ser inaugurado no nosso estado do Rio de Janeiro, quiçá no Brasil, porque ele cumpre a agenda dentro daquilo que nós defendemos, que é a economia do mar, a lei que é de minha autoria, que fala da política da política estadual da economia do mar, lá elencando diversas atividades econômicas e nesse Parque Tecnológico do Mar que fica justamente sediado num bairro da nossa cidade, onde estão as universidades, cumprindo assim também o triple Célice, que é a marca da economia do mar, que é a presença do poder público, da academia e do setor privado com a sua pujança no empreendedorismo, lá vão ter 14 salas, impressora laser, uma sala de robótica, vai ser feito também o edital de chamamento das startups que vão estar lá ocupando esse espaço nos próximos dois anos, cumprindo seu papel empreendedor, atrelado à ciência e à tecnologia, que não pode ficar apartada do desenvolvimento de forma alguma e com isso o Estado do Rio que se fez representar o governador através do secretário interino Felipe Peixoto, secretário de Estado de Energia e Economia do Mar, também presente e que foi deputado conosco participando de vários momentos inclusive como membro da comissão especial da indústria naval offshore petróleo e gás a meu convite por ser ele oriundo da cidade de Niterói, então ele também ficou muito feliz com essa inauguração, então ali vai estar acontecendo empreendedorismo, a ciência, tecnologia, inovação, fomentando o aprendizado, lá tinham adolescentes principalmente na sala de robótica de 17, 18 anos, já com os seus robôs em funcionamento, já mostrando ali a tecnologia na prática, os trabalhos que já foram aprimorados e implementados por eles, então eles estão muito encantados e também muito motivados em participar de todo esse projeto inovador aqui na nossa cidade que hoje então parte para ser um exemplo para os outros municípios fluminenses que também são municípios costeiros e lagunais para que a gente possa fazer crescer aqui no estado do Rio de Janeiro essa política da economia do mar que é tão importante. Nós temos atrelado a ela a grande indústria de óleo e gás que conversa diretamente com a indústria naval e aí a gente fala de construção naval, de manutenção, de comissionamento, de desmantelamento, reciclagem e tantas outras atividades como a pujante pesca que nós temos no nosso estado, a maricultura, a piscicultura, o turismo náutico, o esporte aquático, a pesquisa e nós precisamos cada vez mais alavancar essa política em função da importância que nós temos da nossa costa que é tão rica não só nas suas belezas mas na sua potencialidade de contribuir cada vez mais para a geração de renda para as novas oportunidades para a nossa população. Então, eu falo sempre isso com muita emoção, com muita alegria, a deputada Dani Baldo que também é da academia e que vibra tanto também pela ciência, pela tecnologia porque quando nós vemos avançando ações como essa que foi abraçada pelo governador Cláudio Castro quando criou efetivamente uma secretaria para cuidar especificamente dessa política pública que no mundo inteiro é tratada como economia azul e aqui nós a denominamos como economia do mar mas ela tem a mesma diretriz nós vemos que nós demos um passo adiante e fomos o primeiro Estado brasileiro a estabelecer essa política pública e ter uma secretaria e fomentar todas as atividades que a ela são atreladas então eu fico muito satisfeita de poder trazer essa notícia aqui para o plenário também cumprindo mais agendas aqui porque nós estamos caminhando também para o final de março março violeta e é uma lei de milto que fala do combate da mulher no mercado de trabalho e hoje ainda tenho um convite para estar cumprindo o convite da vereadora Tite Brasil lá na Câmara de Vereadores já já vou estar partindo para lá para também estarmos debatendo sobre o empoderamento feminino sobre a discriminação da mulher no mercado de trabalho sobre a violência contra a mulher que isso é uma luta de todos os dias nós não podemos jamais esquecer de que isso é uma luta de todos os dias embora nós elejamos o mês de março para tratar com mais com mais dedicação a essa pauta então no mais dizer a todos da minha alegria de poder estar aqui falando com vocês e já me dizendo e agradecendo o tempo parabenizando mais uma vez a deputada Dani Balbi pela condução dos trabalhos hoje seria o meu dia de presidir mas em função dessas agendas eu estou aqui então agradeço também a sua gentileza de ter substituído com tanta maestria fica com Deus todos e todas uma boa tarde boa tarde boa tarde querida deputada antes de encerrar a sessão gostaria de anunciar a presença dos vereadores de São Sebastião do Alto vereador Alédio e vereador Arildo que visitam hoje o plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e não havendo mais orador inscrito a presidência encerra a presente sessão e não havendo mais